Em cerimônia pública realizada na UFMS, foram lançados editais de 2018. Serão investidos 24 milhões em diversas atividades e projetos. Também foi assinado o contrato de gestão entre a administração central, pró-reitorias e demais unidades. Hoje nós assinamos um contrato de gestão que é um instrumento da administração pública com foco em objetivos, onde cada pró-reitoria, cada secretário especial e cada diretor de agência assinou um pacto de ações estratégicas da UFMS para atender o projeto estratégico institucional. Então é, temos ações, temos prazos, temos metas e tem um vínculo com desempenho. Sem atender o desempenho e o objetivo estratégico, a gente não tem uma gestão eficiente da educação e da ciência e daquilo de inovação. A assinatura do contrato de gestão é uma ação inédita entre as universidades públicas brasileiras. Esse momento é único, eu não conheço nenhuma universidade federal que tenha esse instrumento assinado com os pró-reitores. É um momento de coragem da universidade porque dá transparência em pontos importantes para não desviar o rumo para alcançar uma eficiência maior e uma atenção maior para os nossos alunos da graduação e pós-graduação da UFMS. Na solenidade também foram premiados os autores das fotografias selecionadas para o calendário da universidade. São 14 fotos que retratam sob diferentes olhares a instituição. É legal esse tipo de projeto, esse tipo de concurso na verdade, porque abre oportunidade para acadêmicos de áreas diferentes mostrarem outras coisas que gostam de fazer ou que tem como hobby, que é o meu caso, a fotografia. Essa foto foi uma foto que foi feita na base do Pantanal, é um projeto de extensão que corre lá, nessa base que vão alunos diferentes, de diferentes áreas, acho que odonto, medicina, enfermagem, farmácia. E eles rodam esses alunos, então a gente passa um final de semana lá, uma vez por mês durante o ano. E essa foto foi um final de tarde, eu levei a câmera para fotografar alguns casos clínicos da odonto mesmo e a gente estava voltando, eu vi o contra-luz da árvore, mas foi mais assim para hobby mesmo, para fotografar, não foi nada específico nem pensando no concurso. Tchau.